Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, não, não, não. E Roncalli é o teu sobrenome, né? Isso mesmo. Diego ou não? Diego Roncalli. Bacana. Bom, mas você desempenha com toda a equipe lá, comandada pelo PERI, pelo presidente da DRG, o Gildo Kersh, um trabalho extraordinário, um belo desempenho, uma bela campanha na Liga Nacional. Só que pela frente agora, nesse momento, o Sorocaba, que tem o Falcão e companhia, né, Roncalli? Pois é, eu, no meu ver, a gente fez uma boa primeira fase, uma boa segunda fase, classificamos entre as quatro melhores equipes nas duas, no índice geral, e cruzamos com o Sorocaba. É o nosso, será o nosso quinto jogo seguido contra eles. Porque foram três lá? Foram três fora de casa e um em casa, né? Duas derrotas e dois empates até aqui. Isso mesmo, gente. Está na hora de ganhar uma. Bom, foram jogos muito equilibrados, né, um 2x1, um 2x2, um 1x1 e um 3x1 na primeira fase. Então, a gente tem totais condições de ganhar, de reverter esse resultado aqui. E, apesar das estrelas que eles têm no time, nós também temos um time muito unido, muito focado. Pois é, Pica, para eu dizer que está na hora de ganhar uma, quem sabe essa uma vitória seja aquela reservada para ir às semifinais, né? Com certeza, quem sabe essa está guardada para a gente, né? A gente falando, a gente vem fazendo um bom trabalho, conhecemos a equipe deles, tivemos esses quatro confrontos, três fora, um em casa. Eu acho que esse é o nosso momento, não tem hora melhor de a gente ganhar esse jogo, né? Eu acompanhei o jogo no sábado e muita gente o fez, né? Alguns na transmissão do Amaury Pereira lá pela Rádio Brumanal, outros pela Sport TV, que está acompanhando agora nessa reta final. E muitos jogos também foram transmitidos pela TV. Foi um jogo que Brumanal perdeu, mas quem assistiu a partida não disse que devia ser 2x1, não podia ter tido outra história esse jogo, né, Arroncada? Não, eu vejo que foi um jogo muito equilibrado. Qualquer um poderia ter vencido o jogo, assim como o Sorocaba o fez, né? Tivemos boas oportunidades, excelentes oportunidades, mas não conseguimos concluir, não conseguimos concretizar essas chances. Poderia ter sido um empate, pô, melhor para nós, a gente viria para uma vitória simples em casa. Agora temos que buscar na prorrogação, primeira vitória e depois a prorrogação, né? Mas, cara, não tenho muito o que falar, assim. Eu acho que não é que foi justo, mas também não foi injusto para eles. Foi um resultado que qualquer um poderia ter ganho e ganhar do jogo. Aqui, com a equipe igual a do Sorocaba, tem grandes jogadores, né? O erro é fatal, né? É, eu, na minha concepção, achei que o empate seria um bom resultado, até pelas situações, como vocês disseram, que a equipe de Blumenau criou, né? Eles tiveram volume, mais uma vez você foi destaque, né? Aliás, você vem fazendo uma grande liga, né, Arroncada? Olha, graças a Deus, esse ano está sendo maravilhoso. Conversa direto com o Pica-Pau, a gente trabalhou juntos em Namalve, dois anos, em Joinville, esses seis meses que ele ficou lá. E a gente conversa bastante. É um ano abençoado para nós, assim. Um ano jogando feliz, sabe? Jogando, tendo a oportunidade de mostrar realmente o trabalho. As coisas funcionam, as coisas no caminho certo. Pois é, eu não sei o que o Xande, o Serginho, que é o técnico da seleção, observaram em outros goleiros que podem ter seus merecimentos, mas eu acho que se vale a minha opinião aqui, e ela é só uma opinião, você deveria fazer parte dessa lista que foi convocada agora para a seleção brasileira. Olha, se for analisar o momento, eu creio que posso estar entre os melhores, poderia estar na convocação. Mas eu acho que também eles analisam uma história, o Johnny já é campeão de liga, o Jean chegou na final com o Serginho, ano passado, como goleiro do Concórdia. E o Guita não tem nem o que falar, né? O Guita é um excepcional goleiro. Mas, assim, se tu for realmente analisar por momento, teria o David, goleiro do Corinthians, teria o Luan, o próprio goleiro do Sorocaba, que está fazendo uma fase espetacular também. E o Thay, eu me encaixaria, né? Porque não, quem sabe a gente não pode dar esse luxo, né? De quem sabe ser convocado também. Pica-Paulo, o Roncalli falou no Luan, ele foi também importante, fez boas defesas, mas também faltou o quê? Para aqueles lances de oportunidade, transformar aquela oportunidade no gol? É, o Luan é um bom goleiro também, né? Só que também eu acho que a nossa equipe, a gente vem cobrando isso, o Peri vem cobrando a gente, é você estar preparado para aquele momento, né? E a gente ter essa competência, esse momento de poder fazer o gol e finalizar, porque é muito importante, não é só mérito do goleiro, mas sim a gente estar concentrado e focado para a hora que aparecer a oportunidade, estar finalizando e fazer o gol, né? E aí onde a gente pega, o resultado... O que está acontecendo é, somos a melhor defesa hoje, menos vazada da Liga Futsal, de todas as fases, né? Porém, somos o pior ataque entre os oito classificados, né? Está fazendo falta o gol. Está fazendo falta o gol, é isso que às vezes, né? A gente peca nisso e está sendo fatal, né? Nessa hora, né? É, não é uma hora importante, mas eu acho que agora em casa as coisas vão mudar, vão mudar, vai chegar... Pois é, porque quando você tem a defesa menos vazada e que o goleiro passa a ser o artilheiro, né? É, também, mas se for ver bem pelos gols, acho que o Roncalli tem nove gols, né? O Roncalli, mas a nossa equipe é tão unida, o trabalho é tão em grupo, é por isso que está dando certo, né? Cada um sabe da sua responsabilidade ali dentro, né? Então, acho que eu tenho seis gols, sete gols, o Maico também, o Daniel... O próprio Carlão tem oito, é, o próprio Carlão tem oito, é tudo nessa faixa, né? Lucas com nove, então é uma equipe que está se destacando, está todo mundo no seu momento, né? Apesar, desculpa, apesar de ter o pior ataque, a gente também não fica muito abaixo dos outros, né? A gente deve ter... Está numa média, né? A gente está com 59 gols, 60 gols e o melhor ataque tem... Tirando o Jaraguá, que está lá em cima com 80 e poucos gols, se eu não me engano, o segundo melhor ataque tem 69. Ah, mas vocês pegaram uma chave mais equilibrada. Com certeza. Uma das mais fortes, eu achei. Para quem falava que era mais fácil, né? Acabou sendo a mais equilibrada da competição, da segunda fase. E é isso que nos trouxe aqui hoje, né? Nesse momento, é o trabalho em grupo, né? É o que vem fazendo e somando. E a gente sabe que todos juntos a gente é bem mais forte, né? É louvável essa união do grupo, esse trabalho coletivo que o Peri conseguiu... Agregar. Agregar todo o grupo e impor lá na DERIG. E é todo um trabalho também da diretoria que tem que ser assaltado. A comissão é do Jorge, o pessoal cobra muito, bate muito nessa tecla, né? Claro, cada um sabendo das suas limitações, né? Trabalhando com suas limitações. E o que vinha mais vai somar e vai ser bom. Eu ia colocar aqui se nessa hora conta a experiência, mas aí eu me lembro que tem um Marcel, que é um dos mais experientes. Marcel e Dão, né? Marcel e Dão. São na mesma faixa de idade. A equipe tem esse grau de experiência, né? E tem uns jogadores aí, campeão de liga, por causa do pica-pau, né? Jogando, não só campeão sendo mais um. O Rafa Lauti foi campeão com a Malve em 2010. Eu fui campeão com a Malve em 2007, 2008. Era o terceiro goleiro, jogava muito pouco, mas... Era do grupo, né? Era campeão, estava no grupo. Você foi campeão lá na Malve também, né? Ah, Taça Brasil, Libertadores, campeão da liga, vice... Pois é, mas vocês... Participei daquela história ali. Somos novos, mas temos história também. Que bacana, que bacana. E estão ajudando o futsal de Blu Banal a fazer história. Isso mesmo. Que bacana jogar com ginásio lotado. Eu observei na TV, por exemplo, esse jogo agora, de sábado, lá em Paulínia, é isso? Isso mesmo. É um ginásio vazio, né? Perto, se você analisar, do público que vai aqui em Blu Banal. E, de novo, não tem mais lugar. Em 20 minutos foram esgotados os ingressos para quinta-feira. É verdade. Paulínia não é a cidade do Brasil Quirim, né? A cidade do Brasil Quirim é Sorocaba. Você é ali e tudo. Paulínia é 120 quilômetros de Sorocaba. Então, o próprio público, torcedores deles, não comparecem. O mais comparece é o pessoal de Paulínia, de Hortolândia e de Campinas. E metade vai lá para ver o foco. E metade vai para ver o Falcão, na verdade, né? Até eu fiz alguns amigos lá, depois dos jogos, como atuei muito bem, vários vieram me cumprimentar, ao pica-pau, ao grupo, pela excelente campanha que a gente está fazendo. Isso aí, o reconhecimento é impressionante. Roncalli, vamos ver a rodada das quartas de final da Liga de Futsal, né? Jogos que foram já disputados. Sorocaba 2, Blu Manal 1 foi de virada, esse placar. No confronto catarinense, Corona 3, Jaraguá também 3. Ontem em Carlos Barbosa, Carlos Barbosa 2, Corinthians 0. E hoje vão jogar Guarapuava em Tele, né? Às 19h é essa partida. Jogos de volta. Na semana que vem, quinta-feira, 19h, no ginásio da DERIG, Blu Manal e Sorocaba. Na Arena Jaraguá, Jaraguá e Crona, na quinta-feira. Corinthians e Carlos Barbosa jogam na sexta-feira, 20h30. E no sábado, ao meio-dia, em Tele e Guarapuava. Vocês que já jogaram lá em Jaraguá, Jaraguá é favorita para passar, pelo menos, dessa fase aí com a equipe de Joinville? Eu acredito que não. A liga é muito equilibrada, né? Estamos falando de duas grandes equipes, né? Com história. Estamos falando da Crona, Joinville e Jaraguá. Eu acredito que vai ser um espetáculo muito bonito. Não tem nem como dizer quem vai ganhar, quem vai perder, que são jogadores com história ali dentro. Então, é só quem vai curtir o espetáculo que vai saber disso. Se tu for ver o orçamento, a Crona já estaria classificada e... Pelo investimento. Pelo investimento da Crona. Só que a campanha que Jaraguá fez... Mas Jaraguá mantém uma estrutura desde a época da Mó. Não, Jaraguá tem jogadores... Eu vejo Jaraguá muito parecido com o nosso. Nenhuma estrela, tirando o 8x6 que eles estão criando lá, na verdade. O restante é jogador tudo do mesmo nível e acaba se tornando a união prevalecendo. Eu vejo Jaraguá muito próximo da nossa equipe. Eu sei que o Falcão jogou, tentou pelo menos jogar futebol. O Manuel Tobias, que foi um grande craque do futsal também, entre outros. Alguns que vieram do futsal, como Neymar, Ronaldinho Gaúcho. Vocês tentaram futebol na carreira ou não? Eu nunca, nunca. Tive a oportunidade quando eu fiquei em Criciúma. Mas eu amo esse esporte, eu amo futsal. Tu é natural dama de pica-pau. Eu sou de Chapecó, sou do X. Esse apelido de pica-pau, então, veio de infância. Quem é que tem apelido? Desde a base, foi meus colegas de trabalho. Eu sempre brincalhão. Aquela coisa de escola. Até que dentro da Ennega, aqui, eu sou o cara mais brincalhão. Pois é, mas tem pica-pau e tem peru. E o cara que fez o gol lá da virada, o Tatu, né? O Sorocaba. Tatu. E no Atlântico tem o Galo, não tem? Galo. Os confrontos de bicho aí. O meu foi, como eu falei, desde os sete anos aí, da categoria de base. Até o entanto, eu e o Roncalho, a gente se jogou muito tempo contra. A gente tem uma amizade muito grande, né? Até o entanto, eu estou há cinco meses em Blumenau. Eu falei para o Roncalho, eu me sinto em casa. Estou bem feliz aqui mesmo. Eu sei que vocês são bem tratados aqui, e lá na ADR, que vocês falaram há pouco dos dirigentes. Eu mando um abraço para o Zé Minhoca, né? Que é uma figura. É, ele é futebol. A lenda do futebol, Zé Minhoca. Claro, claro. Apaixonado pelo esporte. E você tentou futebol, não? Eu joguei futebol de campo, na verdade, na ADR, até os meus 12 anos, 12, 13 anos. Mas não era nada profissional. Joguei umas Copas da Artex, aqueles torneios. Aquela coisa da infância. Até contra o Paulinho, que está no Japão. Está no futebol japonês. Como atacante, né, Roncalho? Não, era goleiro. E por que goleiro? Assim, eu comecei no colégio, na educação física, o professor me... Ah, vai lá no gol. E aí acabou que ficou... Acontece muito disso. Ele me levou para a Dering, o professor mesmo, né? E do Alberto Stein. E fiquei na Dering. O Jorginho me acolheu lá e ficamos até... Desde 97, se eu não me engano. Tem que agradecer esse professor, né? Porra, então, o mais ruim da linha, vai para o gol. Acertou. Até na matéria do jornal, eu citei ele, na última matéria agora no Santo, eu citei o professor que me levou para a Dering. Ah, que bacana. E ali tem... Muitos passaram nesse processo, né, na Dering. De formação, não seguiram alguns a trajetória profissional, mas tiveram oportunidade lá, tiveram pelo menos o básico, né? Com certeza. Foi em off que a gente falou, ou falamos no programa do Natan, por exemplo, que começou lá na base da Dering, né? Pois é, Natan começou na Dering. Que hoje é jogador da seleção e do Atlético do Paraná. Isso mesmo, o Natan começou na Dering, eu lembro dele pequeno lá, assistindo os treinos dele, já se destacava, realmente, ele era um jogador fora de sério. Diferenciado, né? Diferenciado, com certeza. E hoje está fazendo a carreira dele no campo, né? Já tem, pelo que eu soube, está com algumas propostas boas para sair do país, né? Mas hoje está no Atlético Paranaense. Então, ele, com 13 anos, ele resolveu jogar campo. E na minha situação foi diferente. Eu, com 13 anos, resolvi só ficar no futsal e... Já que falamos em futebol, vamos ver como foi a rodada da Segundona Catarinense, a Série B. No final de semana, o Guarani venceu o Concórdia por 2 a 0. O Concórdia que estreou o ex-técnico do Metropolitano, Abel Ribeiro. O Inter venceu o Camboriú por 2 a 0. O Inter já subiu 13 pontos, está na Série A do Catarinense no ano que vem. O Guarani muito próximo da elite, com 9 pontos. Concórdia 3, Camboriú. Na quarta-feira, Concórdia e Camboriú vão jogar às 8 da noite em Concórdia. E o Guarani recebe o Internacional, às 20h30, no estádio Renato Silveira. Do Campeonato Catarinense da Série B, vamos ao Campeonato Brasileiro da Série A. Porque nós tivemos rodada no final de semana, os nossos representantes não foram bem. A rodada teve Goiás 0, Fluminense 2, Grêmio 1, Vitória 0, Corinthians 2, Coritiba 2, Cruzeiro 2, Botafogo 1, Criciúma 1, São Paulo 2, foi de virada. O Santos perdeu em casa na Vila para o Inter por 2 a 1. Esporte 1, Figueirense 0, Flamengo 3, Chapecoense 0. E o Flamengo não fez quatro gols porque o Danilo, goleiro da Chapecoense, defendeu um pênalti. Atlético 1, Atlético Mineiro 0, Bahia 0, Palmeiras 1. Campeonato Brasileiro de Futebol, que vai no próximo final de semana para a 33ª rodada. O Cruzeiro é líder, tem 64 pontos. São Paulo 59, Internacional 56, Fluminense 54. Aliás, a turma do 54 é grande. Tem ainda o Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians. Com 46 o Santos, o Atlético do Paraná e o Flamengo estão com 43, Goiás 41, Esporte 40, Palmeiras 39, Figueirense e Chapecoense 36, Vitória 34. Na zona de rebaixamento, Coritiba também 34, Botafogo 33, Bahia 31, Criciúma 30. Ao que tudo indica, restando seis jogos para cada equipe, muito difícil a reação do Criciúma, quase que improvável. É o exemplo do Bahia e do Botafogo. Acho que começam a se desenhar os rebaixados. E na próxima rodada, como dissemos, o time do Cruzeiro recebe o Criciúma lá em Minas. Tem confronto catarinense no Scarpelli no próximo domingo. Chapecoense e Figueirense. Tem Figueirense, tem Grenal em Porto Alegre, tem Santos e Corinthians, enfim. Fica difícil para os catarinenses, né? O Capão até me cutucou aqui por baixo da mesa. Porque tu é Chapecoense, né? Chapecoense. 3x0, Roncalli é flamenguista. Ele deu uma cutucada aqui, olhou o resultado. Já está difícil para os catarinenses na Série A. Agora, se Figueirense e Chapecoense empataram em domingo, até que não fica tão ruim. Claro que se houver um vencedor, ele vai ficar, pelo menos, momentaneamente aliviado. Quem perder é que fica em situação delicada. Mas agora, se acontecer um empate, depois tem que buscar. Mas fica difícil, na medida em que o campeonato segue e está bom. Faltando seis rodadas, né? É bem difícil ali. Ninguém tira do Cruzeiro, né? Alguém ousa pensar o contrário. Eu acho difícil. Apesar de que tem 18 pontos a serem disputados e o São Paulo está a cinco atrás, né? Pois é, mas aí tu coloca aí no caminho do Cruzeiro o Criciúma. Pode o Criciúma ir lá e ganhar o jogo. É, o Criciúma está acostumado a fazer essas coisas aí. Pois é. Em casa ele está perdendo e fora de casa está jogando bem. Então... No meio de semana, não tem rodada no Brasileiro, porque nós teremos jogos da Copa do Brasil e sul-americano. São Paulo, por exemplo, viaja na tarde desta segunda-feira para o Equador, onde joga na quarta-feira com o Emelec, o jogo de volta. Aqui no Brasil venceu por 4 a 2. Vamos aos jogos da Copa do Brasil. Quarta-feira, 22 horas, Santos e Cruzeiro. No primeiro jogo, o Cruzeiro ganha de 1 a 0. E também na quarta-feira, o Atlético recebe o Flamengo. No jogo disputado no Maracanã, o Flamengo levou ao melhor 2 a 0. Tem no entendimento dos amigos um favorito aí para ganhar a Copa do Brasil? Quem venceu tem garantia de estar na final? Quem venceu na largada aí dessas semifinais? Eu não vejo isso. Até pelo fato do Atlético ter perdido o primeiro jogo por 2 a 0 do Corinthians nas quartas e... Meteu 4 a 1 no Corinthians lá no... Maracanã? Não, foi no seu estádio lá. O Cruzeiro? O Atlético Mineiro. O Atlético jogou a primeira... Não, mas eu estou falando das quartas antes. Ah, sim, o Corinthians. Com o Corinthians perdeu de 2 a 0 em São Paulo e em Minas foi lá e ganhou de 4 a 1. E estava perdendo e 1 a 0. E estava perdendo e 1 a 0 ainda virou. Eu não vejo o favoritismo. Mas será que isso se repete? O Flamengo, ele... Eu não vejo que é um grande elenco, mas ele sabe jogar essa competição. Nessa hora... Eu também acredito. Nessa hora eu acho que o Flamengo... É um time que sabe jogar essa competição. É um time que está sempre ali brigando. O Cruzeiro também, já tem quatro títulos na Copa do Brasil. E se o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, vai abrir para o quinto colocado do Brasileiro... Uma vaga. Uma vaga para a Copa Libertadores de América. Ao invés de ser do primeiro ao quarto, será... Se o Atlético ganhar também, eu creio que isso pode acontecer. É, pode acontecer, porque o Atlético... Está brigando pela Libertadores ali. Está naquela zona de 54, não está no G4 agora. Não está garantido, mas está brigando. A gente falou que o futebol de Santa Catarina não foi bem e não foi mesmo na Série A no final de semana, mas o Joinville, que joga nesta terça-feira, pode garantir o seu acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Claro, precisa vencer o seu jogo, mas daqui a pouco até uma combinação de resultado resolve isso em favor do Joinville. Vamos ver como é que está a programação da 34ª rodada da Série B. chamando a atenção para a abertura da rodada, que será nesta terça-feira, 19h30, na Ressacada, Havaí e Oeste. O Havaí, a cinco jogos, não ganha. Empacou. O Joinville joga em São Luís do Maranhão contra o Sampaio, às 21h50, desta terça-feira. E depois os jogos do complemento da rodada, na sexta e no sábado próximo, com destaque para o jogo do Vasco contra o ABC. O Joinville, a ponte preta, esperamos o Vasco e aí tem uma turma. brigando pela quarta vaga, né? É verdade. Chegou ali, eu acho que o Santa Cruz, né? É, vou fazer o seguinte, Gustavo, se puderes, vamos colocar a classificação aí na sequência para a gente ter uma ideia aí até dessa projeção ali e tal. Ah, o Santa Cruz e o Havaí brigando e o Ceará, né? Até o Boa chegou agora. Pois o Ceará perdeu na última rodada. Eu estava falando que eu gosto, o Pica Pau ainda falou que eu torço para o Joinville. Eu tenho esposa de Joinville, meu sogro, minha sogra, que são fanáticos pelo Joinville. Eu acabo torcendo, não só por ser de Santa Catarina, eu gosto do Joinville, sabe? Eu tenho um carinho enorme por eles lá. Então, para mim o Joinville já classificou, não tem mais como... Mas eu entendo o Pica Pau, porque ele não tem simpatia com o futebol do Joinville. É que o Joinville foi lá dentro de Chapegói e ganhou o campeonato de Catarina. Ah, sempre incomodando a gente. Tem histórico para... É, mas nós estamos lá, né? A Chapegóiense tem cinco títulos. É, a Chapegóiense sempre vem incomodando. Tem que mudar, né? Porque está lá a mão aberta, com quatro dedinhos daquela estátua do Índio. Não, não tem. É verdade. Pois é, tem que colocar o quinto. Tem que colocar o quinto, é. Tem razão. Mas futuramente... Eu acho... O Joinville para mim já classificou. O Joinville... Acho que sabe. 11 pontos, faltando cinco rodadas, se eu não me engano, da Série B. É muito difícil o Ceará ou Santa Cruz ou mesmo a Bahia ganhar os cinco jogos que foram. Acho que ponto e preta em Joinville, sim, o Vasco precisa ficar antenado. Aliás, tem confronto no próximo final de semana, na rodada do dia 15, Proclamação da República, o Joinville recebe a Ponte Preta. Pode, nesse jogo, comemorar o acesso ou buscar o acesso. Ou buscar, é verdade. Vou falar da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol, competição que o Metropolitano estava até recentemente, porque definiu os finalistas. O Brasil empatou em 2x2 lá com o Londrina, como tinha ganho o jogo em casa por 3x1, está na final. E o outro jogo, em Itabaiana, Confiança e Tombense empataram por 1x1. Então, o Tombense, que tinha ganho o jogo de ida por 1x0, também está na final. Então, Tombense Brasil, começa no próximo final de semana a decisão da Série D do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será em Pelotas. Os quatro que estão aí na tela já estão garantidos na Série C do ano que vem. Vamos voltar aqui para o futsal. Como é que eu peri? Bom, o jogo foi sábado. Vocês já tiveram o primeiro contato da semana. Mas já na viagem começaram a projetar esse jogo de volta, né, Roncalde? Sim, sim. Ainda não. Vamos treinar agora no período da tarde. Não tivemos treino ainda. Até porque está muito puxado para nós. O pessoal está cansando. A gente vai conversar. A gente não tem muito mistério para fazer, sabe? A gente tem que ir lá, ganhar o jogo e buscar na prorrogação. O time deles, todo mundo a gente já conhece. Jogou várias vezes contra eles. E a gente sabe que a gente pode. Essa é a definição. É, nesse momento é mais acertar os erros, né? Ver o que a gente errou. Minimizar os erros, né? Ver o que a gente pode fazer, um algo a mais, né? Arbitragem, preocupa nessa hora ou não? Lá preocupou bastante. Lá eu acho que eles foram... Beneficiaram. Beneficiaram eles. Quem é que tu deu um peteleco na orelha lá? Ah, o Ricardinho, o Ricardinho. E tu já tinha o amarelo, né? Eu já tinha. É, isso que aconteceu até o mesmo lance. Eu fiquei na frente da bola do meu cartão amarelo, né? O Gui chutou. Foi o próprio Falcão, acho que eu não me engano. Chutou em mim. Ele veio e me deu o amarelo. Teve um lance logo em seguida, lá depois do final do jogo, mesma coisa. Chutei a bola no cara. Ele não deu. E essa bola do Ricardinho foi bem no meio do banco deles. Eu fui para sair dali para pegar a bola e ele me deu um tapa na orelha. E a arbitragem viu. Sabe quem a arbitragem falou bem? Ele acabou passando a mão na tua cabeça. Eu vi. Se fingir de cego, mas tudo bem. Até o chute do Falcão no próprio Peru no chão, né? A bolada que ele deu. Foi um lance para cartão nítido, assim, que ele... Mas há uma preocupação de tendência dessas coisas para esse jogo de volta aqui? Não. Eu acredito que não. A gente tem que impor o nosso jogo. Porque confusão mesmo, Fica Paulo. Só foi lá naquele jogo. Foi onde? Em Vendancio Aires que teve confusão? Isso. É, foi lá. Arbitragem também. Foi um lance lá duvidoso. O lance duvidoso lateral era para inverter o lateral, para dar espaço. Ele não deu. Ele acabou invertendo o lateral e eu estava fora do gol. Então... Mas assim, não vejo problema. Eu acho que se a gente esquecer a arbitragem de fazer o nosso jogo, não vai ter problema. Procalo, nós falamos aqui da presença do torcedor que foi do primeiro até o jogo recente contra a Soeva. Sempre presente, incentivando a equipe. Isso vai contar nesse jogo? Que precisa de calma, de paciência, até de maturidade para reverter o resultado? Conta muito. A torcida fez a diferença até agora. Todos os jogos. Não teve um que não teve casa cheia em Glumenau. E não só porque o ginásio é pequeno. Porque tu vai em qualquer ginásio do país, tem 500, tem 600 torcedores. O Joinville mesmo não chega a levar isso para o ginásio, para o João João. Poxa, um investimento, um belo ginásio. Só leva agora nas finais. Antes disso, não vai dar nada. Por isso que vocês, Glumenau, merecem ir adiante. Isso, eu concordo. E a torcida, ela vai ficar impaciente. Às vezes vai pedir para a gente chutar, vai pedir para tocar, vai querer o gol se não sair. Mas quando eles precisam apoiar, eles apoiam. Então, tem feito a diferença. Esse eu acho que vai continuar fazendo. Me permita, quero aqui, cumprimentar as meninas do basquete feminino de Brumanau. O técnico João Camargo. É que Brumanau venceu lá em Chapecó. Nesse domingo, a equipe de Chapecó, por 64 a 62, perdeu no sábado, no segundo jogo, como tinha ganho o primeiro. Perdeu no sábado, aí ganhou no domingo pela manhã. Brumanau é pentacampeão estadual de basquete feminino. Os meninos, que não são tão meninos assim, já porque são homens crescidos do basquete masculino, vão começar na quarta-feira aqui em Brumanau. O Galegão, a decisão do estadual, diante da equipe de Brusque, na melhora de três jogos. E na liga de handebol, Brumanau venceu no sábado à tarde, Cascavel, por 31 a 26. Pica-pau. Então, o grupo fechado, unido, essa é a hora de acertar. Não pode errar. Não pode errar. É o nosso momento. Eu acredito que seja o nosso momento. A nossa equipe está focada. Eu acho que todos estão querendo, desde a própria comissão, de acreditar. A gente está com esse gostinho aí de ganhar deles, sabe? E até a questão do torcedor, eu sempre falo, a gente vai com 14 jogadores na quadra, né? Com eles ali fora, nos apoiando do jeito que está sendo, a gente vai com 15. Somos bem mais fortes. Então, é, eu acho, acredito nisso. É o nosso momento e a gente dá sequência no nosso trabalho. E quem sabe a gente possa fazer uma semifinal de liga, né? É, você fala como jogador profissional de futsal. E aí entra um detalhezinho a mais. A gente fala de torcida. No teu caso, Roncalho. Blumenauense, né? Blumenauense. Então, isso tem um significado. Para todo atleta, tem um significado importante vencer, ser campeão. Agora, quando se ganha vestindo a camisa da cidade, tem um outro significado. Viemos conversando isso no carro, né, Fica Paulo? É. Cara, é uma felicidade, uma emoção, cara. É emoção mesmo. Eu me arrepio nos jogos, sabe? De ver a torcida gritando o teu nome, ouvir aquele grito, sabe? E das pessoas te reconhecerem na cidade. De tu acabar criando uma identidade na cidade que tu nasceu. Defendendo as cores. Então, cara, eu não senti ainda uma sensação melhor que essa. Devo dizer aos amigos, e eu acho que é pensamento de todos em Blumenau. Aconteça o que aconteça no jogo da quinta-feira, classificando ou não, vocês fizeram uma bela de uma campanha na Liga Nacional. E certamente escreveram a melhor página do futsal de Blumenau em uma competição em nível de Brasil. Então, de qualquer maneira, foi feito um grande trabalho, mas tem aquela coisa, quem chegou até aqui. Algo mais, né? Tem, tem. Eu gostei de quero mais, com certeza. E a gente, como eu falei para você, nós estamos nessa expectativa. Eu até o Roncalho brinco comigo e picar a pau. Esse jogo poderia ser amanhã. Está mais ou menos assim. Porque vocês estão contando as horas, né? É, acreditando, é o nosso momento, a gente está querendo algo a mais. Eu acho que a gente pode escrever uma história mais bonita. Ela já está sendo feita, né? Mas pode ser um final espetacular para todos nós. Num jogo assim, é possível dormir tranquilo na véspera de uma partida dessas? É, eu, complicado, é difícil, né? Mas você fica concentrando, pensando. Foi ele que eu falo como não? Não, não, né? Já estive do lado dele. Eu era até companheiro dele de quarto em Jaraguá. Isso que é o bom, que eu posso, né? Transmitir até para os guris, para a nossa equipe, para o trabalho. Até, entanto, nessa discussão minha e dele, ele falou, pô, foge nas minhas costas, né? Tu me conhece, está falando para eles. E a gente vem conversando, eu posso passar algumas coisas, e eu acredito que nós temos tudo para sair com essa classificação. Curizada, muito obrigado, Roncalli, por estar aqui. Obrigado, Pica Pau. Até uma próxima oportunidade, que seja para nós falarmos da continuidade na liga. Muito obrigado, hein, Roncalli. Obrigado, agradeço ao convite. Sempre que puder comparecer, vou estar aqui. Muito obrigado, hein. Pica Pau, obrigado, sucesso. E que Brumanal consiga, enquadra, fazer o resultado para seguir adiante aí, que todo mundo deseja isso. Obrigado, com certeza. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Obrigado pelo convite e obrigado pela atenção. Pica Pau, a Aladeia Blumanal, o goleiro Roncalli estiveram aqui no programa Meia Hora, que está chegando ao seu final. Reprise do programa nesta segunda-feira, às 19h15, às 23h30. Rodrigo Vieira já está chegando aqui, ele vai apresentar o TVL Notícias a seguir. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Legenda Adriana Zanotto